É a força da Kizomba e do SEMBA nessa 12ª edição do concurso Kizomba e SEMBA. Vamos agora para o Pacto número 2, José Gomes e Patrícia Gomes. O Pacto número 2, José Gomes e Patrícia Gomes. Para compor uma canção que muda um dia a minha vida Pois essa estrada e uma avenida é como um beco sem saída Ai como lembro dos velhos tempos de Canuco Ai como lembro de todas as noites mal dormidas Para compor uma canção que muda minha vida Pois essa estrada e uma avenida é como um beco sem saída Ai como lembro dos velhos tempos de Canuco De Canuco Sempre a mesma coisa, esse país já não muda Jornal com as mesmas notícias de ontem Depois desfaçam um pouco Até as vírgulas meteram no mesmo lugar Amém 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 Esse semba ainda vão criar muitas coisas boas.